...pública, né? No Pantanal, 95% da área é privada. Nós estamos em um extremo climático muito grande, ou seja, em 47 anos, o Pantanal nunca viu um processo de inundação tão baixo quanto esse ano. Então, muitas das áreas que estariam hoje recobertas por água estão bastante secas. A suspensão das autorizações do fogo na região sozinha, ela não vai resolver o problema. E é importante que tanto o governo federal quanto os governos estaduais elaborem as suas estratégias de controle e de monitoramento da ocorrência desses incêndios. ... ... ... ...